Aí gente ó, caixa pronta aqui ó, onde vai colocar a tampa aí ó, caixa prontinha pra colocar a tampa pra hoje ó, aí ó, vou mostrar aqui pra vocês a caixa pronta, onde vai ser colocada a tampa hoje ó, vou mostrar pra vocês aqui ó, tubo e a caixa pronta ó, aí aí gente, olha que legal, beleza? Beleza! cana 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 E aí, gente, doutor, agora tá filmando o caminhão agora, ó, caminhão sendo carregado de coisas, ó, de baralho de fichos, aí, ó, mostrando agora aqui pra vocês, ó. E aí, ó, caminhão sendo carregado, ó, tá ligando o caminhão atual, pode levar, vai com uma pancinha de tal, aí, gente, ó. E aí, gente, ó, vamos lá pra vocês, ó, 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 ó. E aí, gente, ó, 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 ó ó, 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 ó ó, 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 ó ó, 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 ó 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 E aí, gente, a rede de caladeira, a caixa está botando aqui, ó. Bota a população, ó. Aí, ó. Você quer ficar ali embaixo, tá? Vem cá. Pode ser, pode ser lá. Não tem cabelo, né, cara. Não tem cabelo, velho. Vem cá, vem cá. Tá, então. Falta tudo, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Outra rede de escavadeira aqui, ó. Volvo BL60, olha ela aqui, ó. Olha a máquina aí. Olha ela. Estou mostrando aqui pra vocês, ó. A máquina. Beleza aí, ó. É a escavadeira BL60, a Volvo. Olha a máquina aqui pra vocês, ó. Ela vai trabalhar também hoje, ó. Beleza aí, ó. Isso aí, ó. E 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 aí, ó.